E aí gente, tudo bem? Aqui é o André. Aqui é o Robert. E hoje nós vamos jogar Team Fortress 2, um jogo que vocês provavelmente já devem conhecer, um jogo que é de graça na Steam. E a gente vai jogar o co-op no novo modo de jogo, que é o Man vs Machine, que é um modo co-op. E vamos usar os tickets, que é pago, pra gente poder ganhar itens raros. E então a gente vai procurar uma sala aqui, e quando a gente achar uma sala, talvez demore um pouco, não sabemos muito bem. É, é meio chato. É, quando a gente entrar na sala, a gente volta a gravar. Então, é isso. Até daqui a pouco. E aí gente, estamos tentando uma sala aqui. Eu vou... Esse modo de jogo a gente pode dar o preguês nas nossas armas. Eu geralmente começo sempre com o Clip Size pro Soldier. Eu já joguei bastante, não no modo pago, no modo normal. E esse modo vai vir várias waves. Tipo, oito. Oito waves de inimigos, a gente tem que destruir eles, são todos robôs. Então, vamos começar. Já deve... Dá aí, F4 aí, Robert. Fala pra você. Sim. Um, safato aí, ó. Eu tô atrás de você, olha aí, olha aí, olha aí. Ai, que bichinha. Olha, cadê? Nossa, deixa eu lá. Não, tá fazendo. Pega a sua roupa, cara. Deixa eu ver. Eu não sei, tá rosa? Tá. Pra variar um pouco. Tá de scout. Eu vou pegar o dinheiro, eu tô de scout pra me catar a grana. Bem, então os carinha... Tem o Spyro ali. Gente, eu não sou muito bom em TF2, então... Cata o dinheiro, ó. Oh, meu Deus. Meu Deus, corre. Corre, Robert. Corre, 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 corre. Caramba, é muita explosão. Eu corri muito, mano. Mota, mata. Esse... 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 Pairro gigante, ele tem um sapéu. Deixa eu catar o dinheiro, ó. Boa. Tá. Vai, F4. Isso aí, cara. Pega o dinheiro. Isso é até muito fácil, sei lá. Primeira wave é sempre fácil. Ih, só tô comendo... Shot gun. Ah, peguei fogo. Filho da mãe. E tem esses pequenos dinheirinhos que a gente acha... Corre, 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 corre. Corre, corre. 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 Vamos. Então, gente. A gente não pode deixar eles levarem a bomba até o final do mapa, senão vai explodir. Nossa, eu já ganhei dois itens, cara. Eu ganhei um... Eu ganhei um taco de golfe e uma manco... Uma caixa. Ó, tem um carinha aqui levando a caixa. Como é que vocês deixam? Ai, morri de novo. Meu Deus. Então, gente. A gente não pode deixar esse cara... Esse cara que tava com a bomba... Ai, tô levando a bomba. Tô levando a bomba. Não deixa. A gente não pode deixar esses caras levarem a bomba até o final. E... Podem ver que tem... Fica dinheiro no chão. Esse dinheiro, se alguém pega, vai pro time inteiro pra poderem gastar em upgrades. Para seu carinha, para sua arma, para... O que você quiser. Eu morri de novo. Mano, o Heavy é hit e kill quando ele te pega com a mão. Joga. É, isso é do Scout. Nossa. Eu tô aqui pra pegar dinheiros. O maior que eu vou dando dano nos carinhas, aí minha arma me deixa mais rápido. Sério? É só eu não pular. Se eu pular, eu perco a minha velocidade. Ah, eu queria ter munição agora. Seria bom. Eu vou morrer. Morrendo foda. Queimando. Tô aqui na minha shotgun. Ela é boa até, não é? Sim, eu sei. É, até que vem o Pyro... E lança chamas. Não deixa. Eu tô comprando pra nascer, cara. Olha aí. Comprando pra nascer? Puts. Puts. Como assim comprando pra nascer? Daí quando você morre, você pode comprar item pra pagar pra nascer rápido. Ah, nascer rápido. Eu tinha colocado o Reload Time, mas eu acho que eu vou colocar o Demade. Eu vou pegar o Reload Speed também. Pro, pro... Pro Soldier. Então, gente, você pode ver que a gente perdeu. Pera aí, rapidão. A gente perdeu, mas daí a gente pode tentar de volta. A gente volta como se estivesse começando agora a próxima... Se a gente perde lá o Wave 3, a gente volta pra Wave 3 desde o começo. Sim. Ou seja, a gente não tem como a gente realmente perder, assim, entendeu? Sim. Uhul! Então, vamos lá, vamos ficar mais lá pra frente. Eu acho que eu vou de Engineer, sei lá. É mó divertido isso aqui. Eu acho que eu gosto tanto do meu, do meu, do meu, do meu Scout. Beleza. Eu consegui uma... Eu sou novo aqui no TF2, gente. Na verdade, eu já joguei faz um tempo, só que eu tô com uma conta diferente, então perdi meus itens, blá blá blá. Mas então, cara, eu consegui uma... Eu ia falar picareta, mas eu também tenho uma picareta aqui. Mas o... Do Engineer, a... A Chave de Fenda, é... Qual? Eu consegui uma que dá... É, constrói mais rápido. Ah, é a Ponte Aguda? Aham. Uhul! O meu jogo tá em inglês, então... Sim. Bem, os bichos vão ouvir ali, daquela coisa. Que é uma dica, não é? Deixa a tua mira só um pontinho. Eu sempre faço isso. É. Mas eu já acho que eu já te recomendei isso. Já, é muito bom, bom. Médico, quero vida também. Enquanto coisa, eu vou de Médico na próxima pra você. Valeu, Médico. Não, tô explicando só. Beleza. Lalalalá. Então, a gente vai jogar aqui. Jogar aqui, você já sabe sobre o jogo. Então, o negócio é ficar... A gente não completou a primeira wave aí, mas o negócio é ficar... Ficar ali defendendo. É, e só pra falar, tem como jogar esse tipo de jogo de graça. É, dá pra jogar esse modo de jogo de graça. A gente tá jogando no palco, que a gente ganha itens raros. Mas dá pra jogar de boa no de graça. Só, só... O único problema é que demora muito, dependendo da sua internet pra achar. E às vezes tem uma lagzinha, assim, mas é nada demais. Dá pra jogar tranquilo, gente. Ah, e se você tiver um grupo de amigos, você pode... Todo mundo entrar na mesma... Fazer uma festa, né, na verdade. Mesmo grupo e... Sim, isso eu vou pago no normal. Só que daí os dois vão ter que ter ticket. É. Corre, corre, corre. Pega a vida e volta. Merda, 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 merda. Merda, 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 merda o botão pra você dar spawn rápido nossa o heavy ta aqui nossa explodi ele cara tava o heavy aqui mano ele tava indo cair com a bomba aqui nossa chegou até aqui já a gente não podia ter deixado a bomba tem que destruir aquele pyro rápido acho que eu vou de soldier ou de pyro na próxima rodada se a gente perdeu eu só conto vou ficar de soldier nesse modo eu sinceramente adoro soldier eu também quando eu enjoo enjoo de TF2 até esse modo aqui foi bom que eu não vou ta ligado mata 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 cara ai tava com muita pouca vida eu vou mudar de classe vou ficar com isso aqui ta eu vou de acho que mande soldier também deixa eu montar só o canhão hum tem várias coisas a gente pode dar o prigate nossa olha o nome da arma bazuca do vagabundo vem via tá voa tá voa 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 Minha IPTX para canhar diamantes Fazer armaduras Não, espera eu, cara Tô fazendo armadura aqui Oi, oi Que chapa bonito, cara Nossa, que armadilha Ah, é aquela pistolinha que você me falou lá Você e seu Poneizinho Robert tem um pequeno pônei voador ali Não, eu vou me matar Ah, não, nossa Tem uma animação que mata Sério? F4, sim É uma bombinha lá que cercou F4, né Sem querer esquecer As vezes eu esqueço tem que dar F4, o pessoal fica me esperando É verdade Lá vai Dá tiro no da bomba Sempre priorizo o da bomba Tira um raquete aqui Não, mas lá em cima eles não levam dano Não, sim, pra baixo Onde eles vão cair já Eu já Corre! Oh, meu Deus Corre! Não, não, não Em mim não, em mim não Jota Vai levar super mega bazooka agora Super mega bazooka Não deixa o pai do grande Não deixa eu pegar a bomba O pai do grande Boa, 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 boa O pai do grande já morreu Protege a bomba Beleza O resto não importa se eles chegarem lá Tá ligado Uhum Peguei pra ele andar Tô matando geral aqui Corre, 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 corre Tô chegando Ai, ai, ai Heavy, 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 heavy Ah, matei naquela secundariazinha Tipo, ela atravessa os inimigos E dá dano em vários ao mesmo tempo Eu só tô com 9 de vida há um tempo aqui Sério? Sério Morri Eu vou comprar o spawn Porque senão a gente vai acabar perdendo Não, seu irmão tá Tá pulando, cara Matamos 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 Ó, o Heavy aqui, ó O Heavy é muito louco O Heavy é muito louco Não dá mole pra ninguém Tô quase morrendo Não Não Eu vou comprar o spawn De novo A gente vai perder Se a gente vai perder Ai Ai, não, não, não Não, não, não Hoje não, hoje não Agora não A gente já tá todo mundo Pegar dinheiro É muito bom Mas, tipo, se você não completa a partida não vai adiantar nada Mas dá pra gente já dar upgrade no meio Mas não vale a pena Senão depois a gente não pode refazer Fudeu, para o upgrade Enche ele de novo Isso, e daí acaba a minha munição agora Aê Munição, munição Não, Engenheir Não Engenheir sacana Roubou minha munição escravidamente Eu já dei uma paradinha antes Merda, eu morri Não deixa eu chegar aí na bomba Merda Não deixa, Robert Não deixa Não, cara Que não Aê Voltei Que não Aê Acho que a gente ia conseguir agora Acho que Só falta matar aquele, ó De longe De longe Vai Pai, idiota Mata, mata, mata Vai começar A gente vai ganhar Volta aqui, pô Fugiu Eu tô correndo atrás dele, mano Tô vendo Eu vou matar Aê Deixa eu dar um pulinho Bem, ganhamos o crédito B Esse, esses O rank que a gente ganha É de acordo com quantas De dinheiro a gente pegou do chão Ah, eu não peguei nem Quando os bichos morrem Eles dão pro dinheiro Quem pega e passa por cima do dinheiro Pega e vai pro time inteiro Então agora a gente pode Voltar e dar mais upgrade Com mais 500 pontos Olha, eu Será que eu pego mais da Mange? Cara, eu peguei Projection Speed E Health On Kill Pegar Reload Speed E Amo Capacity Tem Reload Speed? Ah, tem sim Na próxima Eu vou comprar E o meu carinha Eu coloquei Crit Resistance Beleza Vamos dar F4 Eu não faço com carinha Vamos Usar o teleporte Do nosso Ninja Aqui, muito feliz E bonito Paira muito louco Paira muito louco Olha como é que ele fica Eu acho muito massa Ele fica tipo Ah, agora ele grita Ah, eu vou me matar agora Olha, só se liga na minha Malabarismo Ah, não me matou Ah, eu tirei o item Eu tinha o item pra se matar Nisso Sério? Mas se você matar alguém Com isso, você ganha pão? Hã? Nossa, o Pyro Ele dá um tiro No dele Hã? Onde? O Pyro Ele dá um tiro Ah, então gente Você pode perceber Que tipo Às vezes quando a pessoa morre Sai brinquedo É Em vez de Por exemplo, você pode ver Que quando o Pyro Soltou o tiro dele Saiu bolinha de sabão Do tiro Isso porque eu tô usando um item Que é um óculos Que eu posso ver As coisas bonitinhas É, de um evento Por isso que tem aquele Bichinho, pônezinho Perto do Robert É um item que só Quem tá com esse óculos Pode ver Sim Vem pro papai Ih, tem um Spy Vindo, cara Tem também um Spy Eu tenho um Spy Aqui, tomando um Spy Tomando um Spy Batei ele Batei total Ah, tem mais um ali, ó Foda essas flechas Sim, cara Nossa Nossa, eu tô acertando muito Esse cara Nossa, eu tô errando pra caramba Agora Eu tô acertando todos os tiros direto Quase Quanto dinheiro, quanto dinheiro, quanto dinheiro Meu Deus, flecha Bérbada Nossa, eu devia Não penso Com você em parar Nossa, eu devia Uma flecha Bode dos snipers Robôs Deixa eu usar o teleporte Do nosso querido e lindo Enginer Também vou usar Nossa, tem sniper aqui Só agora que você viu Eu vou ficar aqui, cara Tem que ajudar a pessoa Mano, o sniper é invencível Ele tá ganhando Life 1 kill, mano Ah, eu bato dentro deles Isso, fica na frente Nossa Nossa Nossa, vai todo spy Por isso que meu tiro Bateu no cara Tipo, tinha dois que Era nosso time ali Eu tentando acertar os bichos que tava atrás E tipo, meu tiro parou neles Eu falei Ah, pô, isso que dá pra ficar na frente do tiro Não, peraí Não tem friend fire Daí O cara morreu Os dois Ai, meu Deus Eu caí Eu vou morrer de queda Nossa Nossa, essa maldita flecha Era um spy O dano de cara com o cara Era um spy maldito Sim, né? Nossa, o raio Ele levou umas flechadas Na cara Essa flecha é muito chata, cara Ela dá muito dano Olha Eu tô levando hit e kill das flechas Nossa, flecha É Então Tem muito Não Morremos Perdemos Cara, mas a gente vai conseguir, cara A gente vai conseguir Não tem que se importar muito Mas é tudo certo Agora a gente vai fazer esse começo Com o mesmo dinheiro que a gente tava antes de começar Que eu tinha usado o reload speed Ah, é Eu vou colocar o reload speed, então Ah, uma capacidade importante E tem 250 reload speed Você vê como é que tá O primeiro não dá muito, viu Os outros não O segundo e o terceiro Você já upou tudo até o reload speed? Já Uma vez eu tenho uma parte dele Tava tipo mil É, muito mais que mil Tava na última wave Só que Daí eu Por isso eu ganhei Desbloqueio De 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 Zerar o jogo Sem morrer uma vez Sacou Porque eu te fudei Não, não Deixe eu morrer É, zerar uma wave Sem morrer É Deus Exo F4 Se você não quiser Se você não quiser Você não dá Bem, vamos lá Vamos começar aqui Tem um spy só Se a gente matar ele Zerou Quando ele Muda Depois que a gente perde Vai ficar Mais fácil Como que é Não sei Vem Nossa, nossa Fui metralhado Mano, homem, sete Aí, foi Foi ridiculimo Şur Metralhado Por flashes Foi tipo Foi muito Foi Foi 10 por Mano Cara Cara Não gasta tanto Credito Assim, mano 40 Credito Só gasta eu vou passar se for crítico para a missão eu tô levando um trigo de filme merda, já tô com vida pouca não tem que esse negócio ir na base ganhar vida aqui não tem, isso é ruim tenho que pegar minha vida aqui bora André caramba caramba Jair Jair não é Tô matando agora eu defendo o bolo Tô matindo, eu tô matindo eu vou voltar buscar meu life Opa, o Spy, o Spy, o Spy de você matei o Spy agora eu não tenho medo de Spy mas eu morri nossa, você me matei e eu volto com um xixi nossa, pessoal morre e sai bichinho de pelúcia balãozinho eu fico feliz, deixa o jogo feliz, mano você não gosta? eu gosto, mas depois eu tenho que puxar o saco sei lá eu gosto porque daí eu vejo os itens maneiros ah é, então matei o Spy que ia matar nosso nosso engenheiro eu sou um cara eu tenho exemplo eu dou exemplo pra essa criança é, as pessoas falam quando eu cresci eu quero ser igual o André porque ele matou o Spy que ia matar o nosso engenheiro mais um Spy tá vindo mais um Spy tá vindo sai bolinha de sabão do meu miss eu não me sinto muito forte assim, sacou? tira um pouco da nossa pessoa foda não é muito legal gostar jogando vocês caí não tão passando daqui, tá ligado? aham ai eu caí lá embaixo, eu sou muito esperto, vou dar Rocket eu quero nem saber ui, quase errei Rocket Rocket Jump? aham não não é Life uuuuuh desculpa eu não sabia eu tava zoando nossa, errei o critico nossa, eles voam ai meu Deus se levar uma flechada eu vou morrer eu tô jogando com o Bison aqui eu vi o bicho virou tipo um pó Caramba, ele tá matando demais. Deve estar entupido a base já. Oh, tem vejo que viram... Não, não. A base tá aqui, ó. Os caras estão defendendo os bichos que estão tentando vir pra trás. Ali, ali, ali. Nossa, meu Deus. Gente, aqui é o melhor lugar que tem, mano. Deve ter uma headshot pra vocês de vida. Não pega o bolo. Ai, eu morri. Nossa! O bolo tava do meu lado. Ele apareceu quando eu morri. Esse bicho faz um barulho estranho. Não deixa eles passarem. Sentry Buster, cuidado. Cuidado, cara. Tem... Tem Spider aí. Tá vindo o Sentry Buster. Isso é o pior. Nossa, eu sei o que que é, cara. É um bicho que explode, né? É um bicho que... Creeper. Nossa, é um Creeper. Vamos chamar de Creeper mais fácil. Sim, é o nosso... Ele é Creeper. Aê! Tava com sede de vida. Caralho. B. Ah, foi bom. Que isso? Uma mini, 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 mini Sentry, cara. Você ganhou? Não, eu tô vendo no chão. Ah, não, não, não é. Tá quebrada. Sei lá, quebrou uma Sentry. Tá bugada, hein, linda. Tá do chão até agora. E uma partezinha dela ficou minúsculo. É. Tinta. Tá, é... Só preciso... Deixar um pouquinho de vida. Alguém? Eu compro agora... Reload Speed. Quanto é que é? Mais ammo capacite... Pegar mais ammo capacite... Capaz... Reload Speed, será? Deixa eu testar... Reload Speed. Ah, tá rápido agora. Agora eu tô com duas já. Como é que tá com o seu? Dois? Ah, e eu tô com... Tô com 40 balas cabendo no pente. Ihih. 40 com... Ah, é minha também. Tô igual, cara. É dois. É dois. Tô igual, cara. Tô igual, cara. Tô igual, cara. Nossa, TF2 é muito bom, cara. Jogo muito divertido. Tô. Felicidade, até... Umas pessoas morrem um pouco. É, não. Escalt, scout, scout, scout. Poink. Acertei o... Ai, vai. Ai, ai, ai. Não. 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 Não, santo deus. Merda. Nossa, que sacanagem. Nossa, mano, o scout é muito rápido. Deixa eu trocar minha... Terciária. Minha arma. Hum... Será que eu pego da Mage? Mais 20 da Mage vale a pena? Não sei. Ou é melhor o reload speed e arma capacity? Vou colocar... Dois de reload speed. Hum. Também, velho. Deixa eu ver como é que tá. Não, mas precisa de... Ah, também, cara. Nossa, tá muito bom o reload speed. É, então. É, então, é muito bom o reload speed. Muito rápido, né? Dá pra fazer uma metralhadora. Só que a única coisa com mim é que ela acaba muito bom. Uma vez eu entrei numa partida e daí tinha um cara que tinha um hack que o heavy dele atirava míssel em vez de tiro. Nossa. Eu só sei, mano, que chegava a alagar o jogo de tanto míssel que ele lançava. Hum. Mas é chato, porque, honra, não é apelão pra caramba. Não, o hack desse jogo não é divertido. Nenhum jogo é de um tiro, na verdade, mas, tipo... É, não é legal o hack. Não sei, cara. Tef2 é um jogo que, tipo, não dá nem um pingo de vontade de usar hack. Não dá vontade de usar hack. Ai, só falta o doar de ficar. Tipo, por exemplo, vamos ver... É... Não... Daisy, por exemplo. Você tá lá jogando, daí aparece um hack e te mata. Você perde tudo. Você fica muito nervoso. Daí, ah, vou usar hack, então. Mas não usem hack, é besteira. Não, não usem hack. É totalmente putaria. É, eu dá hack. A gente não tá falando nada, a gente nunca usou e a gente não suporta. Que hack é coisa de jogo. Isso aí. Em qualquer jogo. Ah, mini-center. Que bonitinha. Tipo, enquanto eu tô agachado ali no press-center, os bichos estão me matando por trás. Cuidado com... Nossa, é muito rápida o reload, cara. Muito bom. Sim, mano. Eu tô me... Opa, Scott. 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 Amanhã é ficar na frente dele. Ele bugou? Ele bugou? Ele bugou? Amanhã é ficar na frente dele que daí... Ai, meu Deus. Tô morrendo. Que daí, tipo... Ele trava assim e não vai dar mais. Isso que eu ia falar. Ele bugou. Vamos tentar manter... Eu não vi o creeper quando você veio. Ah, não, não. Não, não. Mas não, não. Idiota. Mata, mata, mata. Ele bugou. Eu paro. Aê. Agora ferrou. Minha vida tá um lixo. Nossa, eu morri por um spy. Não, um soldier. Tá, não era um spy. No speed. Reload speed. Preciso buscar a comida. Lom. Acostumado com o lazy. Preciso buscar a vida. Uhu. Oh, ferrou. Olha o don't soldier. Nossa, velho. Não, não. Não, 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 não. Não. Opa, foi um pequeno probleminha. Reload speed de novo? Sei lá, cara. O que você achou? Se eu achou que for bom? Achei, cara. Acho que eu vou ainda bem. Não, vou colocar um reload speed e um project speed. Ah, boa. Beleza. Accept. E agora eu vou vir aqui no... Ah, eu não, vou dar mage. Quero ver se faz muita diferença. Cara, olha como tá a arma. Tá muito boa. Eu vou upar minha secundária, que é bem baratinho. Vou falar em speed pra tiro voar rápido. 20 da mage bônus. Quando eu acerto eu ganho umas 15 de vida. 50... O dobro de... Não. É... 50% mais... Mas... Prime... É... De... É... Arma... Munição. É... Ele atira 20% mais rápido e é o dobro de tiro que se cabe dentro. Menos 25 clip size. Sabe qual que é o bom daquela secundária que eu uso? Hã? Munição infinita. Nossa, sério? Sim. Que massa, mano. Ele tipo meio que bombeia ali. Ah, agora tem um filho da mãe martelando aqui, mano. Tem um filho da mãe que não dá F4. Sei lá. Não sei. 4, 3, 2, 1. Esse cara autista chegando. Eu vou contravar ele, vou contravar ele. Ó, viu isso daí? Ah, não. O pai, eu fiquei empurrando ele com arzinho. Ai, meu Deus. Arzinho. Meu Deus, tá muito tenso. Tá, eu dou bastante dano agora. Tiro 60 dos bichos. É bastante? Comprado o dinheiro pra tirar. Ah, sim, cara. Cada o dinheiro, Pyro. Cada o dinheiro, Pyro. Isso aí, morre você. Vai, pega o dinheiro. Vai, Pyro. Vai, Pyro. Boa, boa. Boa, Pyro. O dinheiro. Eu vou andar essa picareta aqui. Eu vou rápido pra buscar vida, tá ligado? Ah, quando eu tô com ela ativado, eu vou rápido? Sim. Comprar com a minha vida? Ah, eu achei que eu tinha que bater alguém com a pouca vida. Não, pai. Não, pai. Não, pai, o idiota. Não, não. Coitado do cara. Eu sei. Não, mas... Mano, é muito. O Pyro tá Uber. Ah, vou comprar a resposta. Não, mas um Scout. Eu vou ficar aqui na base protegendo. Tô tentando matar esse Scout louco aqui. Só tô eu e o Pyro aqui. Tá, mas a bomba tá aí. Eu vou ficar aqui na base pra ver se... O Pyro pegou! Ele saiu! Ele tá indo! O Pyro é Scout? Não era pra ser Scout? É, é, é. O Pyro pegou. Ai, não! Não! Que isso? Eu tava... Eu vi uma dentadura no chão, comecei a olhar. Dei no lado, passou um Scout muito rápido, gigante. Eu quero... Eu quero vidinha. Pega aqui na dispensar, DJ. Ah, é. Erro! Desculpa. O... Ah, eu posso ficar de... inteiro aqui atirando no meio. Tá. Ui! Merda. Como é que a gente perdeu? Eu nem vi. Nossa, voei do nada! Ai, ai. Não foi boa essa combinação. Deixa eu ver uma outra. Ai, meu Deus. Que eu posso pegar. Mais dois Clipsize. E... Creative Resistance. Pronto. Agora eu atiro cinco balas. sem ter que recarregar. Bullet... É melhor Bullet ou Crit? Cara, você já tá... Já tem Clipsize? Oi? Já tem Clipsize? Tenho. Hum... Jairner retornado. Olha aqui, André. Tô vendo. Tô vendo. Tem uns mané que não dá F4 sempre, né? Vai dizer que não tem... Eu sempre não dá F4. É, sempre tem um par Jota. Sim, né? Ou um, dois Soldier. 5, 4, 3, 2, 1... 1... Cana! Nossa, tão bom você atirar muita bala, mano. Isso daqui com reload speed vai ser muito pronto. Bom... Bom... Já tá no meio. Nossa, que sacana. E quando vier o Scout, louco? Como é que vai ser pra eu matar ele no nada, assim, no meio? Não, dá mole pra ninguém, cara. É só ele dá mole pra gente. Ó, ó, tá vindo, aí, tá vindo, aí, tá vindo. Aê, Pyro, muito bonito. Eu ia falar muito bonito. Boa, Pyro. Não, Pyro de alta. Parumbum. Retardado mental. Eu vou de Pyro na próxima. Ip! Nossa. Não sei, acho que eu vou de Pyro. Eu vou um pouco de Scout. Eu perco minhas coisas? Não. Se você mudar de carlaço, não perde. Ah, mas fica na... Não, não, volta, não. Volta no F2, F2. Senão vai reiniciar. Oi? Ah... Vai mudar de mapa. Ah, vai fazer tudo de volta? Sim. Bem, gente, a gente já vai encerrar o vídeo por aqui, que acabou reiniciando tudo de volta. A gente deve ter que fazer todos os bichos novos, tudo de volta. Então... É... Espero que você tenha gostado do vídeo. Talvez a gente vá trazer mais vídeos de TF2 pro canal. Não, talvez não nesse modo, mas... Vídeo de TF2 normal. Então, espero que você tenha gostado do vídeo. E... Falou! Falou!